O Hugo Santos Ferreira, vice-presidente executivo da API, agora na sua rubrica em mulher em destaque neste formato de videoconferência. A API já está a tomar as medidas do day after, conta-nos a primeiríssima medida da API. Bom, realmente estamos já a trabalhar no day after, onde a recuperação económica do país e do setor imobiliário, onde o setor imobiliário pode ser uma peça-chave mais uma vez, será muito importante e terá certamente a nossa atenção. Gostava aqui de elencar uma das várias medidas que temos previstas, mas uma medida muito em concreto. A APPI acaba de celebrar um acordo com a Unidade de Medicina Exponencial da Nova Medical School para lançarmos uma plataforma, uma task force, uma equipa multidisciplinar no sentido de promover a sustentabilidade humana. A sustentabilidade ambiental é importantíssima, continua a ser importantíssima, mas com esta pandemia em que colocou e tem colocado todos os dias a nossa vida de pessoas por esse mundo fora, chamou-nos a atenção para a sustentabilidade humana. E portanto, vamos contar com a Nova Medical School nesta parceria conjunta para promover edifícios saudáveis, onde vai haver uma forte ligação entre a saúde e o imobiliário. E esta parceria vai já ter os seus primeiros efeitos precisamente no day after, na recuperação económica. Vamos trabalhar junto com a Nova Medical School para criar uma série de guidelines, de boas práticas, de conselhos, de certificações, incluindo a elaboração de planos de contingência que visem precisamente a construção de edifícios saudáveis, não só na área residencial, mas também importantíssimo na área, por exemplo, dos escritórios. E portanto, essa será uma medida que estamos neste momento a trabalhar, estamos a fechar esse protocolo com a Nova Medical School e que tenho o gosto de dar em primeira mão esta novidade neste nosso programa imobiliário em destaque, em conjunto com a vida imobiliária, também parceiros de longa data, esta boa notícia. E portanto, os nossos promotores imobiliários, que temos a apelidade dos fazedores de cidades, quem está a construir as cidades do futuro, vai a partir de agora contar com um ponto muito importante. uma certificação, guidelines, estratégias com evidências científicas, com evidências biomédicas. E esse, penso que é um ponto importante, não vai ser, e aqui vamos parar, mas portanto, com evidências científicas e evidências biomédicas, dados muito concretos que os nossos promotores imobiliários, a partir de amanhã, poderão já contar. Hugo, muito obrigado pelo teu contributo, até para a semana. E depois, vai lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí